Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da LPS Brasil, consultoria de imóveis, referentes ao terceiro trimestre de 2023 para entendermos aí se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual comparando o 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral comparando o 3T23 contra o 2T23, depois faremos aqui os nove meses, janeiro a setembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, depois alguns outros números, indicadores e custos aqui. Vamos começar então. A receita líquida recuou 14,8%, passando de 52.544 para 44.767, lucro bruto recuou 11,8%, lucro operacional subiu 10,7%, EBITDA subiu 8,7% e o lucro líquido subiu 4.000% aqui de 426.000 para 17.785, um avanço de 17.359.000. Margem bruta avançou 2,9 pontos percentuais, margem operacional subiu 6,73 pontos percentuais, margem EBITDA subiu 8,25 pontos percentuais e a margem líquida passou de 0,81% para 39,73%, um ganho de 38,92 pontos percentuais. Bom, aqui na base anual, apesar aí da recuperação do lucro, tivemos que era de receita aqui e que era de receita um ponto sempre bastante negativo. Vamos ver aqui então na base trimestral. A receita líquida recuou 4% de 46.611 para 44.767, um recuo de 1.844.000. Já o lucro bruto recuou 3,9%, lucro operacional subiu 4,8%, EBITDA avançou 3,4% e o lucro líquido subiu 283%, passando de 4.639 para 17.785. A margem bruta avançou um pouquinho aqui, 0,03 ponto percentual. Margem operacional subiu 2,43 pontos percentuais, margem EBITDA subiu 2,7 pontos percentuais e a margem líquida subiu 29,78 pontos percentuais de 9,95% para 39,73%. Aqui pela base trimestral também tivemos que era de receita, né? Então é um ponto muito negativo aí. Vamos ver nos nove meses então. A receita líquida caiu 8,2%, lucro bruto recuou 4,5%, lucro operacional subiu 25,4%, EBITDA subiu 20,4% e o lucro líquido subiu 67,9%, passando de 16.132 para 27.000, um ganho de 10.960, ok? Margem bruta subiu 3,19 pontos percentuais de 80,89% para 84,08%, margem operacional subiu 6,93 pontos percentuais, margem EBITDA subiu 8,34 pontos percentuais e a margem líquida subiu 9,19 pontos percentuais de 11,08% para 20,27%. Então aqui pelos nove meses também com a queda de receita aqui passando de 145.543 para 133.660, um recuo de 11.883, né? 8,2% a menos aí eu acho que é um ponto crítico aqui, ok? Que era de receita é sempre importante aí observar com muita cautela, muita atenção, apesar aqui da recuperação do lucro e recuperação das margens, ok? Vamos ver então outros números aqui, últimos 12 meses receita líquida 183.102, lucro líquido últimos 12 meses 22.921, com uma margem líquida aqui de 12,5%, margem muito boa novamente, né? A questão aqui, o foco está na variação negativa da receita, ok? As margens estão boas, os números estão bons aí, porém, né? Estamos com queda aqui na receita. Lucro líquido 3T23, 12 centavos, nove meses 2023, 18 centavos e últimos 12 meses, 16 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 2 reais e 29 centavos, PL 14,74. Eu considero um PL um pouco elevado, ok? Um PL aí mais adequado seria em torno de 10, abaixo de 10, aí entre 5 e 10, próximo dos 5, melhor ainda com a empresa aí, crescendo, trazendo bons resultados, com receita crescendo e lucro crescendo, ok? Porém, aqui, pode estar um pouquinho elevado, aí, o que faz com que o valor da ação se torne caro, ok? Com base nos resultados que ela vem trazendo, eu considero 10, um PL mais adequado, em função dos padrões atuais da economia e de muitas empresas muito bem-sucedidas, que estão com PL abaixo de 10. PVP aqui, 1,54. Valor patrimonial por ação, 1,49 centavos, ou seja, estamos pagando aqui 2,29 reais por uma empresa que vale 1,49 de acordo com o valor patrimonial por ação. O múltiplo aqui é 1,54. Estamos pagando 54% a mais, 53,8% a mais em relação aqui ao valor patrimonial por ação. Valor da ação. Capital social realizado não teve alteração, 2T23 para o 3T23. Número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado, 337.900. Dividendos nos últimos 12 meses, 0,9%. Resultado financeiro líquido no trimestre foi positivo, 11.906. Lucro acumulado, 27.000. E o retorno sobre o patrimônio líquido, 10,4%. Aí em cima de 15% seria mais interessante, porém está ok aqui, 10,4%. Os custos, despesas e resultado financeiro líquido aqui, a DRE, resumida. Vamos ver aqui brevemente, porque tivemos algumas variações aí. O lucro aqui de 426.000 para 17.000 e aqui de 4.000 para 17.000 com queda de receita aqui. Vamos ver o que aconteceu aí então. Vamos ver por aqui. A receita líquida do 3T22 para o 3T23 reduziu 14,8%. Os custos caíram também aqui 28,4%. Com isso, o lucro bruto fechou com uma variação negativa de 11,8%. As despesas receitas operacionais reduziram também 21,6%. A equivalência patrimonial teve uma redução aqui de 1.437 para 720.000 ou menos 717.000, menos 49,9% e o lucro operacional passou de 11.787 para 13.053 em função aqui da redução dos custos e das despesas também, ok? Apesar da queda da receita aí. Então adicionando o resultado financeiro líquido que passou de menos 4.452 para 11.906 positivo aqui, houve um ganho aqui excelente no resultado financeiro líquido, ok? Então o lucro aqui passou de 7.335 para 24.959, um ganho aqui de 17.624 ou 240,3% a mais. Então o resultado financeiro líquido beneficiou bastante a empresa e a queda das despesas e queda nos custos também. Adicionando o imposto de renda e contribuição social, fechamos aqui com o lucro líquido consolidado 3T22 de 4.000 para 19.803 T23, um aumento de 394% ou 15.795 e aqui atribuído aos sócios controladores de 426.000 para 17.785, um ganho de 4.000% ou 17.359 mil. Já aqui 2T23 para o 3T23, a receita caiu 4%, os custos reduziram 4,1%, com isso o lucro bruto fechou 3,9%, menor. Despesas receitas operacionais reduziram também 10,8%, equivalência patrimonial teve uma variação negativa aqui de 57,2%, então o lucro operacional passou de 12.456 mil para 13.053, um ganho aqui de 4,8%. O resultado financeiro líquido passou de menos 1.207 para 11.906, um excelente ganho aqui no resultado financeiro da empresa, então o lucro antes dos impostos fechou aqui 2T23 de 11.249, passou para 24.959, grande parte é devido ao resultado financeiro líquido, ok? É muito importante prestar atenção na variação operacional da empresa, ok? A gente observa aqui a queda de receita ali que nós tivemos 3T22 para o 3T23, a variação aqui do lucro operacional foi de 10%, ok? Apesar dos ganhos extraordinários aqui, temos que observar como é que está o desempenho operacional da empresa, ok? Teve muito ganho financeiro aqui, excelente, porém na parte operacional houve queda de receita, e aqui também a mesma coisa, ok? Tivemos aqui um ganho de 4,8% no lucro operacional, com uma queda aqui de receita de 4%, então aí vai reduzindo custos, o que é excelente cortar custos e despesas, porém a empresa aí também pode perder capacidade, né? Quando há redução de despesas ou de repente aí custos também, ok? Então são pontos importantes a serem observados. Então aqui do 2T23 para o 3T23 fechamos com o lucro antes dos impostos, 121%, 122 aqui arredondando, maior de 11.249 para 24.959. Adicionando o imposto de renda à contribuição social, passamos de 8.350, 2T23 para 19.800, um ganho aqui de 137% ou 11.450 a mais. Já aqui atribuído aos nossos controladores, passamos de 4.639 para 17.785, um ganho de 13.146 ou 283% a mais. É importante novamente, ok? Entender aí como é que está a parte operacional da empresa. a empresa temos sempre que observar se o lucro está vindo da parte operacional. É muito bom que ela feche com o lucro aqui e que o resultado financeiro líquido melhorou bastante, porém a parte operacional aqui é o que merece foco, ok? Principalmente em função da queda da receita. Vamos ver aqui os 9 meses agora então. Janeiro a setembro de 2022 contra o mesmo período de 2023. A receita caiu 8,2%, os custos reduziram 23,5%, com isso o lucro bruto caiu 4,5%, despesas receitas operacionais reduziram 14,5%, equivalência patrimonial teve uma variação negativa de 30,5%, então o lucro operacional passou de 27.625 para 34.628, ok? Novamente aqui, que era de receita, ok? Então houve ganho aqui com a redução dos custos, um ganho de 6.539, e aqui tivemos ganho também com a redução das despesas, ganhamos aqui 13.792, apesar da queda da receita. Então o lucro operacional aqui novamente ganhou 25,4% ou 7.000 a mais em função aí da redução dos custos e despesas, ok? Resultado financeiro líquido passou de 14.803 para 11.896, uma redução de 19,6% ou 2.907 mil a menos. Lucro antes dos impostos subiu 9,7% de 42.428 para 46.524, um ganho de 4.096. Com isso, adicionando imposto de renda e contribuição social, fechamos aqui dos 9 meses 22 para 9 meses 23, lucro líquido consolidado 25,5% maior de 28.350 para 35.575, um ganho de 7.225, já que é atribuída aos sócios controladores, passamos de 16.132 para 27.092, um ganho de 10.960 ou 67,9% a mais. Vamos ver agora a variação do valor das ações ao longo do ano. Elas começaram o ano aqui em 2024 valendo R$ 2,42, com base na cotação atual R$ 2,29, equivale a uma queda de R$ 0,13 por ação ou menos 5.4%. Um ano atrás elas valiam R$ 2,10, com base na cotação R$ 2,29, um ganho de R$ 0,19 por ação ou 9% a mais. Vamos ver aqui a parte gráfica lá no comecinho, 2023, aqui 2 de janeiro de 2023, com as ações valendo R$ 1,80. subiu aqui um pouquinho em janeiro e fevereiro foi muito ruim para o mercado. A partir do mês 4 o mercado passou a se animar com a possível que era da Selic, antecipando já aquela que realmente aconteceu e a Lopes aqui foi subindo, Lopes LPS foi subindo aqui e atingiu as máximas aqui de R$ 2,95. Desde então aqui do mês 8 ela vem corrigindo, pegou aqui também o ralizinho de novembro do Ibovespa, surfou aqui até dezembro e vem corrigindo agora então, pegando o bom humor do mercado ali. Vamos ver mais além lá, antes da pandemia estavam valendo aqui R$ 10,00. Vamos ver um pouco mais longe aqui também, vamos lá, tem muito histórico aqui, 2013 valendo R$ 20,00, né? Vamos ver aí um pouco dos números para tentarmos entender o que aconteceu aqui em 2013 para cá. Vamos dar uma olhadinha aqui, bem breve, vamos lá observar os resultados pelos anos. Receita líquida aqui em 2013, R$ 503,00 com lucro líquido de R$ 156,590. Observando aqui, ok, 2013, receita R$ 503,00, observando aqui em 2022, R$ 194,00. Então a gente já vê que é uma queda muito brusca de receita aí nos últimos 10 anos. Então em 2014 a receita passou para R$ 308,00 com lucro de R$ 3,611, uma queda aqui de 38,7% na receita e menos 97,7% aqui no lucro. 2015, queda de receita, prejuízo 2016, mais queda de receita e mais prejuízo. 2017 a receita caiu novamente 25,3% e o prejuízo aqui aumentou. 2018 mais queda de receita, mais prejuízo 2019, houve ganho de receita aqui 35,1% e houve redução aqui no prejuízo 2020 aí já com a pandemia, a receita subiu R$ 166,770 e o prejuízo aumentou um pouquinho aqui de R$ 4,282 de prejuízo para R$ 5,125 de prejuízo. 2021 parece estar melhorando aqui já, né? 2021 houve ganho de receita e ela conseguiu ter lucro aqui. 2022 a receita caiu e o lucro também caiu, porém conseguiu fechar aí no azul, né? E 2023, por enquanto aqui, apesar das reduções, dá falta um trimestre, obviamente, para fechar aqui 2023, porém as variações aí parecem melhores, né? Vamos ver aqui do 4T22 para um T23. 2023, a receita caiu 14,5%, ela saiu de um prejuízo de R$ 4,171 para um lucro de R$ 4,668. Já aqui do 1T23 para o 2T23, ela conseguiu aumentar a receita em 10,2% e o lucro caiu 0,6% de R$ 4,668 para R$ 4,639. E aqui já observamos 2T23 para o 3T23, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação ao Lopes. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Vamos torcer aí para a recuperação da empresa, né? E é isso, sucesso a todos e até a próxima!